TV TudoDeBoa.com, ligadona com você, 24 horas no ar, o que o Ceará tem de melhor, junto aí com a Rádio Metal, com o meu amigo Laércio Costa, e o nosso amigo Chupetinha Maria de Fátima, ao vivo, aqui na sua TV TudoDeBoa.com, ligadona com você, 24 horas no ar, o que o Ceará tem de melhor. Já já você vai ouvir aí o cover Mundo Paralelo, Matheus e Cauã, com o nosso cantor e amigo Leandro Corrêa, lá de Coimbra, Portugal, lançando aqui a sua música na TV TudoDeBoa.com e na rádio. Tudo no certo momento, ai, 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 sem me controlar Te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segura, me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo no certo momento, ai, 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 sem me controlar Te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segura, me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo no certo momento, ai, 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 Eu quero mexer, eu quero mexer Jardinha a sonhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gira o pé no chão! Jardinha a sonho e bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar Jardinha a sonho e deixa eu mexer Tô curtindo o parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na torta, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na torta, ela tá pirada Jardinha a sonhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Jardinha a sonhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Jardinha a sonho e bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar Eu quero mexer, eu quero mexer Tô curtindo o parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na torta, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na torta, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na torta, ela tá pirada E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na torta, ela tá pirada É a Gatinha Sonhada, TV TudoDeBoa.com, ligadona com você, 24 horas no ar, o que o Ceará tem de melhor. É a TV TudoDeBoa.com, ligadona com você, 24 horas no ar, o que o Ceará tem de melhor. TV TudoDeBoa.com, ligadona com você, 24 horas no ar, com vocês aí o nosso amigo, Leandro Corrêa, o cover Mundo Paralelo, música de Matheus e Cauã, nosso amigo aí de Portugal, Coimbra, na TV TudoDeBoa e na Rádio Metal Digital. Hoje vi em seus olhos o medo que tem de me encontrar. Percebi o desejo que você tem de me provar. E o que te pede estar feliz, ainda é cedo pra dizer adeus, vejo você distante e imundo, panelão meu. E nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que os seus. E o que te pede estar aqui, pra não passar da hora e dizer que sim. Beijo esse medo e vem correndo me chamar de amor, me beija minha flor. Esquece tudo e vem, sem medo, vem, sem medo, vem Veja esse medo e vem correndo, me chama de amor Me beija minha porra Esquece tudo e vem, sem medo, vem, sem medo, vem Abraço aí para o nosso amigo Pereira Oliveira Antônio, aí de Coimbra TV TudoDeBoa.com, ligadona com você, 24 horas no ar, junto aí com a Rádio Metal Vejo você distante, mundo paralelo ao meu E nem sei se os meus planos ainda são os mesmos que os seus E o que tiver de estar aqui, pra não passar da hora e dizer que sim Mete esse medo e vem correndo, me chama de amor Vem beija minha porra Esquece tudo e vem, sem medo, vem, sem medo, vem Mete esse medo e vem correndo, me chama de amor Vem beija minha porra Esquece tudo e vem Sem medo, vem Sem medo, vem Ligadona com você 24 horas no ar O que o Ceará tem de melhor Eu quero mexer É isso aí, quem cantou pra gente aí Nesse instante aí foi o nosso amigo Leandro Correia Lá de Coimbra, Portugal A nova maneira de se fazer Rádio, a nova onda Mundial, metal Metal, metal, chital, chital 19 horas e 8 minutos Essa música aí vai pra você aí Minha amiga Thaís Terceiro Gosta muito desta música aí Um beijão pra você aí Que está nos acompanhando ao vivo Você adora esta música Pra você aí minha amiga Thaís Terceiro Prepara aí a nossa merenda Para o programa aí do Laércio Costa Toque de Amor Aqui na Rádio Metal Digital Tudo é novo E pelos seus olhos Desconhece o pau Esse mundo de gente grande Vem que me dá no meu amor Vem que me dá no meu amor Ser criança é como ser uma gargosa Vem que me dá no meu amor Vem que me dá no meu amor Vem que me dá no meu amor A boneca entre os braços Vem que me dá no meu amor 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 TV TudoDeBom.com Ligadona com você 24 horas no ar O que o Ceará tem de melhor Junto aí com a nossa Rádio Metal Digital TV TudoDeBom.com Ligadona com você Ao vivo aí Fazendo falta na rádio Metal Digital E eu também tô E eu também tô fazendo falta Muita falta Aqui na Metal Digital O que o Ceará tem Você pode ter um tempo Pra casar E lembra pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver O seu olhar Eu faço este programa pra você E pra mim também O coração Desse jeito a gente pede Pra sofrer Eu não quero te ver Pessoas não Vou dar muita falta Pra você Programa Toque de Amor Novo sucesso Silvinho Marinho Silvinho Marinho Luz do Sol É o sucesso desmotando Às 20 horas e 8 Muito mais carinha em sua noite Covidei a noite pra te ver A natureza em festa pra te amar Pois a minha roupa mais bonita A lua se feitou pra te olhar Cerquei de tanto amor A nossa casa Pois luzes não caminham Pra te proteger Da minha cama eu fiz um paraíso Se eu curto a montanha Pra eu escalar você Que nem a luz do sol Trazer o seu abraço Pra me aquecer O barco se agita Cheio de prazer Fazendo esse momento Todo tempo pra viver Quero sentir você Tocar na tua pele Pra não te perder Me fala no teu colo Sou o teu bebê Revela teu segredo E todo brilho desse amor Faz da minha vida o teu brinquedo Põe na tua carne O meu coração Pra ver o que você sente Quando me incendi É mais do que o desejo É mais do que a paixão Que nem a luz do sol Trazer o seu abraço Pra me aquecer O barco se agita Cheio de prazer Fazendo esse momento Todo tempo pra viver Quero sentir você Tocar na tua pele Pra não te perder Me fala no teu colo Sou o teu bebê Revela teu segredo E todo brilho desse amor Convidei a noite pra te ver A natureza em festa Pra te amar Pois a minha roupa Mais bonita A lua se enfeitou Pra te olhar Cerquei de tanto amor A nossa casa Pois luzes no caminho Pra te proteger Na minha cama Eu fiz um paraíso Seu corpo A montanha Não escala você Que nem a luz do sol Trazer o seu abraço Pra me aquecer O barco se agita Cheio de prazer Fazendo esse momento Todo tempo pra viver Quero sentir você É um novo sucesso aí Do Silvio Marinho Filho do Ginearte Luz no sol Às 20 horas e 12 Olha o toque de amor Chegando aí Pedido da Lua Milo De Junte aí Pra todos os ouvintes Aí ó A noite e 12 Uma linda noite pra você I can tell by your eyes That you've probably Been crying for you Oh yeah And the stars in the sky Don't make nothing to you That I've never I don't want to talk about it How you broke my heart If I stay here just a little bit longer If I stay here just a little bit longer If I stay here just a little bit longer If I stay here just a little bit longer aqui, porque não tem link de Portugal aqui no stream da Rádio Metal Digital, grande abraço para você de Portugal curtindo nosso programa, obrigado pela audiência tchau Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Tio Patinhas Pizzaria.com.br A melhor pizza pelo melhor preço E no próximo domingo Tem a campada inteira Da Rádio Metal Digital Vai estar comigo Juntamente com o Jack Fone Fazendo a festa Às 6 da tarde Estaremos sorteando a linda TV De 42 polegadas Para concorrer É só ir correndo Ou então não precisa Sequer sair de casa Viu? Acesse o site aí www.tiopatinhaspizzaria.com.br A cada pizza que você compra Preenche o cupom Joga na Urna da Sorte E no próximo domingo Dia 4 de agosto Estaremos sorteando aí Uma linda TV de 42 polegadas Bem gradona e do tamanho do chupetinha É só maior do que a televisão Dá pra se ver, hein? Pague com cartões Sem sair de casa Visa, Visa, Paster Car, Visa Vale, Tic de Restaurante Cielo Avenida Sara Veloso 1560 Eu conto com a sua presença No próximo domingo aí Pra gente fazer a festa Às 18h Às 18h Na www.tiopatinhaspizzaria.com.br Você de Osasco E regiões Círculos vizinhas É só Descarra em 365-503-33 365-503-33 Ou 365-506-55 Tiopatinhaspizzaria.com.br A melhor do bairro Olha o pedido da Ângela de Osasco Pro Laércio Costa Eu retribuo o carinho Às 18h23 Ei Não ande inventando por aí Histórias e mentiras Sobrevivei É o que tanto valei Ei Um dia o passado vai dizer O tipo de mulher que foi você E que eu ajudei Ei Ei Se um dia eu lhe fiz algum favor Não esqueça que eu fiz por uma voz E o Bença desistir Ei Você brincou demais Você brincou demais Eita o nosso olhinho aqui do Lá de Portugal Pereira Oliveira Antônio Está dizendo Boa música É isso aí Lá de Portugal Coimbra Está falando aqui pelo Face da TV Valeu 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 Eu sei, você me sufocou uma emoção, não tem sentido mais na surria, preciso de Deus, preciso de Deus. A TV e a rádio chegando aí em Portugal, na colônia brasileira, através do nosso amigo cantor Leandro. A TV e a rádio chegando aí em Portugal, na colônia brasileira, através do nosso amigo cantor Leandro. Eu sei, você nunca me quis agora, eu sei, fingia que me amava e eu te amei. Eu sei, você nunca me quis agora, eu sei, fingia que me amava e eu te amei. Eu sei, você nunca me quis agora, eu sei, fingia que me amava e eu te amei. Foi só por um orgulho se querer. Abração Ednaldo Berto, futuro deputado federal aí em Bela Parnamirim, o papai da Suelen. Beijão Suelen, daqui a pouquinho eu toco a música do Laércio Costa pra você, tá bom? Bom, mas eu vou falar antes da Mix Cosméticos, que é a sua loja da beleza aí, com inúmeras promoções aí do Dia dos Pais. Avenida Sara Veloso 972, no Jardim Veloso, Osasco. Mix Cosméticos parcelando suas compras aí no seu cartão de crédito. Mix Cosméticos tem também o Disque Entrega e você recebe em seu domicílio na maior tranquilidade, hein? 3713-1392, 3713-1392, Mix Cosméticos, a loja da beleza. Olha aí, essa moça gravou aí, viu? É compositora, é, compõe bastante. Lá de Fortaleza, Jaqueline Cordeiro, a indiazinha do Ceará. Você que vai gravar o seu CD aí, ó, aproveita e ingreta a música da moça. Tela mesmo, firme e forte. Não desisto facilmente daquilo que eu quero Desde o momento em que te vi só penso em ter você Faz muito tempo que eu te espero um alguém assim Que a maluquinha estrutura ele faça sentir Como toda estrela ser Eu tô firme e forte Não desisto de você Eu atravesso o mar e cruzo o céu pra te encontrar Eu vou do sul ao norte Eu tô firme e forte Não desisto de você Eu atravesso o mar e cruzo o céu pra te encontrar Eu vou do sul ao norte Eu atravesso o mar e cruzo o céu pra te encontrar Eu vou do sul ao norte Se pra ganhar o teu amor vou enfrentar barreiras Tá tudo bem, eu sigo em frente e sei que vou vencer Não vou deixar de ouvir o toque do meu coração Isso é coisa do destino E não dá pra mexer Que a maluquinha é você Eu tô firme e forte Não desisto de você Eu atravesso o mar e cruzo o céu pra te encontrar Eu vou do sul ao norte Eu tô firme e forte Não desisto de você Eu atravesso o mar e cruzo o céu pra te encontrar Eu vou do sul ao norte 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 Eu olhar de fundo o sol me chama pra amar As filhas vão na tua pele e querem deslizar Na tua boca tem o céu onde eu quero voar E em teus lábios tem o mel que eu quero provar Eu vou do sul ao norte Eu tô firme e forte Não desisto de você Eu atravesso o mar e cruzo o céu pra te encontrar Eu vou do sul ao norte Eu tô firme e forte Não desisto de você Eu atravesso o mar e cruzo o céu pra te encontrar Eu vou do sul ao norte Eu atravesso o mar e cruzo o céu pra te encontrar Eu vou no sul ao norte Eu atravesso o bar E tudo só pra te encontrar Eu vou no sul ao norte Tá aí a Jaqueline Gordeiro ainda assim Do Ceará que não encontrou o link Do Laércio Gosta que tá todo mundo Perdido Eu postei o link exatamente É 37 minutos Acho que esse Facebook Já era né Eu vou procurar Acho que vou trancar os dois perfis Já que não funciona né gente Você posta o link que ninguém vê Que negócio é esse Que coisa é essa Eu tô vendo aqui Pra mim eu tô vendo Mas o pessoal não tá conseguindo ver Então se não funciona O que é que você vai ficar fazendo É no Facebook Me diz aí São 20 horas 31 minutinhos Programa Toque de amor Que virou Mania Com Laércio Costa E como que tá a sua noite aí Tá feliz Romântica Maravilhosa Giliard Giliard cantando aí Pra todo o fã clube Às 8h32 Boa noite Se o azul do céu Exprecer E alegria Na terra Oferecer Não importa Não importa Querida Querida Vivei Do nosso amor Se no amor Se tu és Se tu és O sonho Dos dias teus Se tu és Se tu és Se tu és Se tu és O sonho Se tu és Se tu és Tua marcou das cores desta vida Um punhado de estrelas no infinito irei buscar E ao teus pés esmarra a mar Não encosta os amigos, Jesus, crenças e castigos Quero apenas te adorar Se o destino me dá, me separar Se distante a morte te encontrar Não importa, querida Porque morrerei também Com a frente a vida determinar E os sonhos nada mais restar No milagre supremo Deus fará no céu eu te encontrar Giliarte do novo CD E tudo vai dar Toque de amor Não domino mais o meu coração Já não sou mais o bom de mim Perto de você Perto de você Tenho a sensação Estou preso e ainda quero hoje Eu posso morrer A minha paixão Quando eu sinto você me tocar Eu posso morrer Não sei confrontar Minhas emoções Eu adoro você Giliarte do novo CD Giliarte do novo CD E ao teus pés Eu tenho a sensação E tudo vai ter E eu tenho a sensação Em todo o seu sol Não posso cumprir a minha paixão Quando sigo você me colocar Não sei controlar minhas emoções Eu amarei seus filhos de amar Não posso cumprir a minha paixão Quando sigo você me levar Em toda a sua força, eu moro Eu gosto dos seus filhos e sentir pra mim Eu gosto de lá Eu gosto de nesse centro Eu gosto dos seus filhos e sentir pra mim Eu gosto dos seus filhos e sentir pra mim Eu gosto dos seus filhos e sentir pra mim Eu gosto dos seus filhos e sentir pra mim Eu gosto dos seus filhos e sentir pra mim Em tudo eu sou meu fã Às 20h39 você vem comigo aí pelas redes sociais Tem um Facebook aí que não funciona, mas você tenta acessar aí legal Tem também o site da Rádio Metal Digital.com, deixe sua mensagem, seu pedido de música, pra minha queridinha Suelen Berto, a irmã da Elaine, filhas do Edinaldo Berto e da Neide, o nosso deputado federal aí, a Suelen é fã número um da música do Laércio Costa, minha feiticeira sim. Quem canta sou eu mesmo, também metido a cantor. Adoro o seu carinho Parece até que ela sabe do meu gosto Quando estou na praça, chega e me abraça, me beija no rosto Me dizendo sempre palavras bonitas em meio à emoção Brincando comigo, deixando em ferido o meu coração Brincando comigo, deixando em ferido o meu coração Vem de ser, te amo, estou gravando Minha feiticeira Você me falou coisa verdadeira Tudo que um dia eu sonhei de ouvir Feiticeira, te amo, estou que amado, minha feiticeira Quero seu amor pra minha vida inteira Quero ter você juntinho de mim Feiticeira, te amo, estou que amado, minha feiticeira Você me falou coisa verdadeira Tudo que eu via eu sonhei ouvir Feiticeira, te amo, estou que amado, minha feiticeira Quero seu amor pra minha vida inteira Quero ter você juntinho de mim Taíla Aécio Costa, dele mesmo, minha feiticeira Pra minha queridinha Suelen Berto Filha do Edinaldo Berto e futuro deputado federal É, lá na belíssima Parnamirim Rio Grande do Norte acompanhando o nosso programa No oferecimento todo especial da Mix Cosméticos Levamos até você o momento de reflexão do programa em Às 20 horas 44 minutos Às 20 horas 45 minutos Vez diss Foz initially vai p�로 Vezessez Vezes as cêpes Vezes ashale Under Vargas Levin Vezes as vozes 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 Um abraço aí para você que nos acompanha através da TV TudoDeBom.com de Fortaleza, no Ceará. Coordenado aí pelo amigo Claudinho Araújo. Sabemos aí, né, do pessoal de fora do país. Portugal, Coimbra, França. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. Espero que vocês gostem dessa bagaceira aqui, né. Esse programa aqui, Jumetinha, é uma mistura de nada com coisa nenhuma. E tem gente que gosta. E pior que tem gente que gosta mesmo. É tabi infântia, foi lá, tem jogadoria. Momento de reflexão. Este momento acontece todas as noites de segunda a sexta-feira. Nosso programa é das 20 às 21. Às vezes vai até 21 em 30. 21 em 40, né. Depende muito aqui da quantidade de pedidos. Fazemos questão de atender o máximo possível. Para você ter uma ideia, tive tempo de entrar no site da Rádio Metal Digital. Vamos entrar lá, Jumetinha? Só entrar aí, digita aí, Rádio Metal Digital.com Já digitou? Rádio Metal. Oh, minha nossa senhora. Digita logo isso aqui, ó. Rádio Metal Digital.com Mas tá difícil, hein. Tá bom, já tô digitado. Já vai. Entrou no site aí. Entrou, entrou. Entrou. Tem pedido de música. Vê se tem pedido de música. Cadê deu o pessoal aí, ó. Legal. Olha aí, ó. Jaqueline Cordeiro, a Índiazinha do Ceará, pede música. Como que é o nome da música aí? Chimarrão. 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 Bom, é o nome de Chimarrão aqui. Em Busca da Fé. E nós não temos, né. Tem essa música aí. Não tem hoje, né. Então só pra amanhã. Somente pra curtir e oferecer a todos os ouvintes. Muito linda essa música. Tá aí. Então amanhã a gente toca, tá bom, Jaqueline Cordeiro, a Índiazinha do Ceará. Tem uma outra mensagem dela aqui, ó. Em primeiro lugar, para lembrar que amo muito vocês da Metal Digital. Beijos, Laércio, Juguetinha e Fatinha. E pediram um alô aí pra minha prima auxiliadora Meirelles, no bairro Aerolândia, Fortaleza. Hoje ela estará ligadinha no programa Toc. E é um bom beijão pra você aí, ó. É, auxiliadora Meirelles, prima da Jaqueline, Índiazinha do Ceará. Obrigado. Vendo o carinho da audiência aí. O seu pedido é uma ordem. Você pede hoje e a gente torna amanhã, né, Juguetinha? É verdade. Você é muito engraçado, filho. Ai, sou costa. E tua irmã, tá boa? No oferecimento da Mix Cosméticos, levamos até você. Com muito carinho, ouvinte da RadiometalDigital.com. Momento de reflexão, hein? Preste atenção. Pelo menos neste instante, você deve dar ouvidos ao que o programa tem a lhes dizer. Hoje tem o tempo. Tenho todo o tempo do mundo. Muito bom ter tempo, hein? Estamos ao vivo aqui, contendo de nos falarmos, de nos comunicarmos. Diretamente nos estúdios. Simples, da RadiometalDigital aqui em São Paulo. Em conexão também com a manchete fm.blogspot.com, o canhão da net. E a tv tododibom.com de Fortaleza do Ceará. Organização do amigo Claudinho Alves. O nosso programa leva histórias. Mas leva aquelas histórias baseadas nos fatos reais do nosso dia-lívio, no meu, no seu, na praticidade, né? E como é bom a gente encarar isso, levando para o lado da prática. Tudo que se ouve, tudo que se lê, é muito bonito, é por poesias. Agora, na prática, tem que fazer valer prevalecer a atitude e a coragem de quem exerce. E exerce principalmente com muita dedicação. O que foi que o medico disse? Estava triste, desmotivado. Sua mulher havia deixado de amar. Levantou-la à cama e vestiu-se naquela manhã de domingo. Sem nada para fazer, saiu de casa e andou sem amor. Até que aquele dia nunca tinha reparado como era, penoso viver sem amor. Depois de andar durante horas, sentou-se à sombra de uma árvore frondosa, no banco de uma braça, de cabeça baixa. Ao seu lado sentou-se um homem de desejo, que pelo seu aspecto pareceu-lhe medico. Quando se levantou para seguir o seu caminho, nasce o sorriso do homem o reteve. Aos poucos, se estabeleceu um diálogo e uma animada conversa que se estendeu por horas. Finalmente, o marido se levantou do banco, deixando o dinheiro na mão do medico. Sua postura já estava diferente. Agora, com passo, enérgico, voltou para casa. Tomou banho, fez a barba e se vestiu com todo cuidado. Saiu sem dar explicações à sua mulher, que já não o amava. Se mostrou levemente curiosa com a sua nova atitude. Voltou à noite, bem tarde. No dia seguinte, cumprimentou gentilmente sua mulher e foi trabalhar. Na volta, vestiu o short, calçou tênis e fez uma longa caminhada noturna. Dormiu com excelente disposição. O dia seguinte foi igual. Talvez melhor. Sua mulher, que não o amava, e seus filhos se surpreenderam. Parecia ter perdido, digo, parecia ter perdido a tristeza. Ganharam a força e uma elegância que a família nunca antes tinha notado. Continuou a ser gentil uma mulher, mas nunca mais me pediu desculpas ou explicações. Nem exigiu que fizesse amor com ele. Passaram-se semanas. A atitude do marido continuava firme. E a disposição otimista instalou-se de vez. A mulher sentia-se cada vez mais intrigada com a mudança miraculosa do marido. E teve paz e se matia por suas novas atitudes, sábias e moderadas. Embora ela persistisse em não amá-lo, ele melhorava seu desempenho como pessoa e como pai. Agora, os amigos o procuravam. Era evidente que ele tinha se transformado num homem de sábio. Quanto a mim, sou um sujeito profundamente furioso. Talvez por ser escritor, e fui à mesma praça onde estivera o marido a fim de procurar o medido. Pude reconhecê-lo imediatamente. Sem fascinar, sentei-me a seu lado. Apresentei-me e perguntei o que ele tinha dito para o marido. Sorrindo, o medico me respondeu. Ah, lembro. Não dei grande consenso, disse-lhe apenas que, com minha experiência de medico, aprendi que nunca se deve pedir dinheiro. E pelas mesmas razões, jamais se deve suplicar amor. Essas são duas coisas que sempre nos negam, quando as pedimos. E sorrindo acrescentou, o dinheiro a gente ganha, o amor se conquista. Não me pediu nada. Mesmo assim, agradecido a dele, cem reais. Não me pediu nada. Saudade não tem graça. E eu, vou tentando te esquecer. Não deixa eu ficar do seu lado e devagarinho te ouvir dizer. Que se eu crer ainda vai ter uma chance desse romance acontecer. Não vai me dizer adeus. Meu coração me prometeu. Que nunca ia dar errado o nosso caso. Meu coração me prometeu. Meu coração ainda é teu. Meu corpo não te esqueceu. É só dizer o que é que eu faço. Pra ter você aqui. Sim. Pra mim. Pra mim. Pra mim. Pra mim. Pra mim. Andando pela rua. E eu sou mais o seu não me esquecer. Eu sinto em ti e percebo. Eu me sinto. Eu te esquecer. Eu te esquecer. Eu te esquecer. Me lembro de nós dois e fico assim. Venho sem jeito, querendo só você Deixa eu ficar do seu lado e devagarinho te ouvir dizer Que ainda vai ter uma chance desse romance acontecer Ah, não vá me dizer adeus, meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado o nosso caso Ah, meu coração ainda é teu, meu corpo não te esqueceu É só dizer o que é que eu faço pra ter você aqui Pra mim, pra mim Ah, não vá me dizer adeus, meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado o nosso caso Ah, meu coração ainda é teu, meu corpo não te esqueceu Super beijo pra minha amiga Andréia Moraes e sua família Em João Pessoa, em Terra da Rose Santiago, às 8h59 Que Gilead diz tudo o que é verdade nesta meditação Senhor Hoje eu olho para a terra e vejo todas as sementes por vós plantadas perecerem Olho para os edifícios, casas luxuosas Os aparelhos criados para o conforto do homem Mas eu olho no Senhor e me pergunto De que adianta saber que tu está com a mente voltada Para coisas bem distantes Se esquecemos de nós mesmos, Senhor De que adianta fazer o que faço na vida Não frequentar os lugares que frequento Se na verdade apenas o meu corpo se satisfaz Pois a mente continua na mesma Na mesma entorpecida por suas canções De que adianta fazer o que faço na vida Se ter a imagem indivíduo Perante os amigos Se muitas vezes o mal e o filho Chora mal, dá-lhe um pão De que adianta, Senhor Tanto trabalho Pra tão pouca recompensa E tanta criatividade Pra tão pouco senso E tanto tempo Pra tão pouca vida Infelizmente, Senhor De que adianta eu caminhar aos quatro cantos do peivamento Pedindo para que todos mentirem Afinal, de que adiantaram fazer uma frase aumentando a dor Não escreve do livro Aumenta da paz Se na verdade Existiu-me esqueçando fatos Para criticar e derrubar os outros E não rir da sede Pela perseguição Porque por mais que eu fale Por mais que eu cante Por mais que eu pide Ninguém escutará E é por isso que eu nos peço, Senhor Que me acolha no seu manto de paz E que nesse mundo de muitos mitos e poucas adorações De muitas fantasias e poucas realidades Fazendo o que eu procure realmente viver E não apenas passar pela vida De que adianta, Senhor Se ter a imagem de inimigo Perante os amigos Se muitas vezes o próprio filho Chora mal, vontade ou paz De que adianta, Senhor Tanto trabalho Pra tão pouca recompensa E tanta criatividade Pra tão pouco senso E tanto tempo Pra tão pouca vida Mas de que adianta Programa Toc de Amor Com muito mais amor É impedido da Jussara Curtindo a programação Em Porto Alegre Galchinho Olha aí, ó 21 e 3 Daqui a pouquinho tem A novela do Chupetinha E eu já tô aqui pro vidrão What's a woman When a man Don't stand by her side What's a woman When a man Has secrets to hide She'll be weak She'll be strong O que é isso? 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 E o que é isso? Eu navegarei, garotinha que vem surgindo aí da música gospel Sente uma em doce, daqui a pouquinho começa a novela do Jupeninha E eu já tô aqui! Eu tô vendo essa tupeira Eu navegarei no oceano do Espírito E aqui adorarei ao Deus o meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito E aqui adorarei ao Deus o meu amor Espírito, Espírito E desce como fogo Eu me encomo em pentecoste E enche-me de novo Eu adorarei ao Deus o meu amor Eu navegarei ao Deus a minha vida E me confio em Deus Sem nenhuma explicação Eu navegarei no oceano do Espírito E aqui adorarei ao Deus o meu amor E aqui adorarei ao Deus o meu amor Gabriel e viana eu navegarei Espírito, Espírito 21 e 15, uma ótima noite aí pra família evangélica em todo o país que acompanha aí o nosso programa, viu? Todas as religiões só levam ao único caminho a Deus E eu tô sabendo aí que o Claudinho Araújo tá dançando na boate, é chupetinha, boa noite Boa noite, fila, é suposto o Claudinho tá dançando na boate Qual é a música que ele tá dançando, hein? É Gabriel Valim, a piratinha, o Claudinho Espira, 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 espiradinha Essa é boa, hein? É pra dançar o espírito Chupetinho, chupetinha Ela tá doidona, fora da casa O Claudinho TVTudoDeBom.com Transmitido ao vivo em nosso programa Grande abraço aí, ó Alô, ponte, sou o turbo Ela não anda, ela desfila Quando chega O Claudinho Arrasa na pista A galera olha Todo mundo quer pegar Chupetinho, chupetinho Olha o banco de trás, garoto travessa Mas depois de um tempo Pega, viradinha Ela desce o salto A gatinha Pega, viradinha Caminha, vivo Pira, 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 pira Piradinha Ela tá mais doce Pega, viradinha Pira, pira, pira Pega, viradinha Fora das casinhas Ei, vamos parar Vamos parar Porque Tem gente que tá criticando o nosso programa Então vamos parar Ninguém vai dormir hoje, né, chupetinha Vamos parar Vamos tocar Qual é a outra do Claudinho, hein? Chupetinho, chupetinho, chupetinho Alô? 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 Chupetinho, chupetinho Tá ouvindo? Se não quiser se calhar, não volta Vai pro SBT, chupetinho Viva doida Era só você botar o mesmo número aí, não Era o zero, aí botava o número daqui Ah, é, né? Ah, tá certo Chupetinho, toca a música do Claudinho de novo Aqui tá na França Ah, você já ouviu aí na TV? Oi, joi Ah, é, né? É, levar aonde? E a Mariana e Fátima chegando atrasada, boa noite Não é que no Brasil, não Protesto lá em São Paulo É Protesto hoje de novo Na 23 de maço, né? Eu vi, então, tá complicado Pessoal tá volto Ah, não sei, até tem amiga também Pessoal tá volto Ah, é, não sei, tá 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 Pessoal tá volto Ah Ah Hum Ah 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 Prof KAAM Eu tô ventendo no canto, se você ficar noني Tá volto Eu tô ventendo no canto com o caro do Caro do show Eu também Eu também Eu vou ficar uma maaa Eu tô ventendo pelo... É, é, 85, 88, 89 e 94. Eu vou mandar aqui pelo Facebook. Vem pelo Facebook. Viu? Tá. Oi, bom prazer. Tá bom. Eu também tô aqui na Rádio Metal Digital.com E eu também tô aqui na Rádio Metal Digital.com Grande coisa. É verdade, Bebo. Viu? Laércio Costa. E a Luciângel? Já fez o gingo dela? Vamos fazer o gingo da Luciângel. Faz aí, vai. Faz aí, faz. Ah, cadê a Luciângel? Que eu tô com o saco de bela. Ela foi não sei pra onde ir, eu não sei onde está ela. Vezinho. O que deixou-me assim? Vem aí a novela. A novela é via comédia. E aí, Chupetinho, vai ser bom. Essa vai ser da hora, minha. Que me mudou. Não tem que mudar os capítulos, né? Para não ficar bem sem si. Exatamente. O centroavante, ele vive de gols. E radialista vive de criatividade, né, Chupetinho? É verdade. Consigo. Por isso que a gente faz sucesso, né, Chupetinho? É verdade. Porque a gente cria. É verdade. E eu vou sair com a tua irmã. É mentira. E a Sonia Baldo de Louveira, hein? Como que era paparicada pelo marido, hein, Chupetinha? A Sonia de Louveira. O tempo que passou. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. A Sonia. É a Sonia. Não morreu. A Biloveira. E a Tonia Baldo. Não deixamos fora. E a Iphodete Prado. E os também os estes. E os estes. Vem, como o namorado. Meus olhos negros. Que eu de perto vi antes de dormir. Flores tão longe daqui. Chorando eu saí do meio mundo. E eu também do meio mundo. E sem saber onde ir. Oh, cabinho. Parece o quanto eu te amo. E quero ter você, João Marinho. O marido da Lu, Amilo. Lá, te junte aí, Chupetinha. Como que ele paparica ela? Oh, marido. Sim. Tá, Lu, Amilo. Sim, vai logo. O programa tá acabando. Não é pra ficar aqui até meia-noite. E eu também já sei disso. Saber que eu preciso é ficar me alugrando. Vai logo. Eu já não consigo mais viver dentro de mim. E viver assim é quase morrer. E dizer sorrindo que você brincou. E que ainda é meu, sou teu, seu amor. E o Jerry Sena, o sabonete do Ceará, Chupetinha. Eu faço um livro. O sabonete não tem namorada. O sabonete não arruma é mais nada. E a minha liga leva quanto tempo faz. Mas a minha liga leva quanto tempo faz. E o Edinaldo Berto, o pai da Suelen e da Elane, hein? Como que o Edinaldo Paparica nem de Chupetinha? Só não fazer o xingro do Edinaldo, deputado federal. É, futuro deputado federal, hein? Em Bela, Parnamirim, Rio Grande do Norte. O Edinaldo, o Edinaldo, você é me enganado. E tem tia, tem de sossegada. Porque você, cafeiana apaixonada. Mais um dia, amanhã, eu sei. Eu sou seu amigo. E eu também estou sozinho. Esperando por você. O Edinaldo, isso eu vencei. Eu vencei. E a Jaqueline, índiazinha do Ceará, Chupetinha, quando ela foi pro Caribe. A índiazinha foi pro Caribe e não faltou. E o barulho dela ficou, foi doidão. Volta meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Conta-me em pressa que o meu coração está quase parando. Quero lhe dar muitos beijos, abraços, sentir o seu calor. Quero lhe dar muitos beijos, abraços, sentir o seu calor. E a Helena Andrade, de Fortaleza, Chupetinha. A Maria de Fátima, o que é que diz o namorado da, aliás, o marido, digo. Da Fátima Belo, amei, Chupetinha. A puxa-saco número um desse sujeito que está aqui no meu lado. A Maria de Fátima Belo, amei, seu Fátima Belo, desastre para o marido. Não, não, não tem mais jeito. Eu não consigo esquecer de você. Não, não, não é direito. Um grande amor assim não pode morrer. E a Bianca, Chupetinha? A Bianca é ciumenta. Você quer que eu faça um gingo? Quero que você faça um gingo da Bianca ciumenta. A Bianca ciumenta. Ela foi cimora. Vote logo, Bianquinha. Quero ter você agora. E a Nair Gonçalves, a tua puxa-saco número dois, aí, a Miss Desenhista, lá de Marcelândia, no Mato Grosso. O que é que ela fala para o namorado, aí? Me ser embora, é o seu fico danado, viu? Nair Gonçalves, você que está aí fazendo a trilha, continua a gente. Não diga isso para o seu marido, viu? Nair Gonçalves, vai lá, vamos, Chupetinha. E eu chorei, eu quase morri, por uma igreja sua. Me fez sofrer assim. Hoje tudo passou. Não sinto mais saudade. Você ficou na novela do Juvenil. E eu na Rádio Mental de Itaú. E eu também estou aqui na Rádio Mental de Itaú. E aquela moça de Mouru, a Miriam Melo. Terra da Lucy, Angel e da Bruna Brú. Como que o marido da Miriam Melo, paparica ela, Chupetinha? Vamos fazer um jingo. Vamos fazer um jingo. Vamos lá, vamos lá. Vamos, como que é? Faz aí, Lá, é só um corte que eu canto. Cadê a Miriam Melo? Cadê a Miriam Zinha? Para onde que ela foi? Ela é tão bonitinha. Cadê a Miriam Melo? Cadê a Miriam Zinha? É tão bonitinha, mas foi isso que eu não vejo a bonitinha. Onde está a menina que me fez tão feliz? Eu preciso outra vez encontrar A menina dos meus sonhos Vocês lembram, e muita coisa que a gente fala aqui, e eu vou aproveitar esse finalzinho de programa, que estamos ao fim, vou aqui, como sempre, né? São 21h30 desta quinta-feira, primeiro de agosto, cuidado com o cachorro louco, viu? Mas vocês lembram de um trio chamado Los Angeles, que fazia muito sucesso na década de 80, finalzinho aí da década de 80 e começo dos anos 90, né? Era um trio formado aí pelo Mácio, a Ana e também a Josi. Vocês lembram? Tem recordação aí disso, pessoal? Pois bem, uma das integrantes, a Josi, viu? Que por sinal é muito bonita, o tempo passou e ela continua muito bonita. Está passando por dificuldades, grandes dificuldades, abandonada pela família e ela hoje já revela, né? Após tanto tempo aí, já passou um tempo, aquela coisa de ética também, já vai tudo para o Beleleu e começam as revelações, né? E ela disse que fazia muito sucesso, mas que não ganhava dinheiro. Foi perguntado isso para a Josi e que ela fazia sucesso, né? Trabalhava muito, mas não conseguia ganhar dinheiro com o grupo Los Angeles. Então, gente, fica bem claro isso aqui. Eu tenho falado sempre, né? Muitas vezes nós somos do anonimato e eu tenho orgulho imenso, viu? De ser um artista do anonimato. Amo isso. Graças a Deus, viu? Morro de medo, de fama. Prefiro ser anonimatista a vida toda. Sou muito feliz desse jeito. Então, quando a gente fala aqui, muitas pessoas não dão a menor importância, né? Muitas coisas que a gente vem falando, é de decorrer as programações através dos depoimentos e das mensagens, são coisas que o próprio Papa disse, ele mostrou o que é simplicidade, ele mostrou que a simplicidade funciona. Que, em primeiro lugar, está o ser humano acima de tudo. Só que, principalmente, o meio artístico, ele é muito ilusório, gente. É muito fantasioso. E daí o porquê que eu cuidei da minha vida. Quando eu comecei a perceber isso, e foi no comecinho da minha carreira, eu comecei a perceber que muita coisa era simplesmente balela, viu? Balela. Comecei a perceber que muitos poucos têm o controle do poder. Eles se tornam monopólicos, jamais alcançados pela grande população. E comecei a perceber que televisão é mais ilusão do que realidade. É mais fantasia do que a própria veracidade dos fatos. Então, isso acontece não é só com a Josi. Ela teve coragem de publicar isso, acompanhar a reportagem dela hoje pela televisão aqui em São Paulo, situação complicada, está doente. Ficou comprovado três hernias de disco, sente muitas dores nas costas, mora sozinha numa comunidade, uma comunidade, numa casinha pequenininha, paga aluguel com muita dificuldade. Então, acabou aquela coisa no brancor, voltou para o anonimato, acabam os seus amigos, a família também só critica, dois casamentos fracassados, longe das filhas, até por não ter condições mesmo financeiras, né? E estar próximo delas. Então, que isso sirva de exemplo para muita gente aí que acha que tem o rei na barriga. Muitas pessoas que não sabem que quando nós estamos aqui em frente a estes microfones aqui para colocar este programa ao vivo, por trás disso, antes disso e até chegar a isso, Muita coisa acontece para o Claudinho Araújo aí colocar a TV, tudo de bom.com, para transmitir o programa Toque de Amor, para transmitir os principais acontecimentos, tudo que o Ceará tem de melhor aí, até chegar a isso. Muita coisa acontece. Muita gente pensa que é só maravilha que quando está aqui o locutor fala bonito, né? Deu a voz linda, maravilhosa, que a bailarina, a dançarina do trio Los Angeles é muito linda, deve ser rica. Vai lá, ela falou hoje, eu vi ela falando hoje isso. Não ganhou nada, nada a conversa. E acabou saindo fora, né? Ela que participou já da segunda formação do grupo Los Angeles, do trio Los Angeles. E ela acabou saindo fora porque não ganhava. Trabalhava bastante. Você imagina o que é, gente? Uma dançarina de um grupo famoso de sucesso, o auge. Era uma grande novidade, né? Na época o trio Los Angeles invadia os palcos aí, na grande mídia, fazendo shows. Alguém ganhava esse dinheiro que a Josie não conseguiu ganhar. Hoje está passando sérias dificuldades. E a gente torce por ela, né? Que Deus, a única coisa que podemos fazer agora, todos nós aqui, é pedir a Deus em orações que abençoe, dê proteção, que coloque pessoas boas aí na sua vida, que possam lhe ajudar. Não é mesmo? Porque ela batalhou, né, gente? Ela batalhou. Então, nem todo mundo que batalha consegue os resultados. Porque existe muita fantasia no meio artístico, o que muita gente não sabe que existe, né? Muita gente só vê o que é bonito, que vai pra frente da telinha. E ela confirmou também que foi agredida pelo Márcio, hein? Num dos shows aí do camarim, chegou até a ser agredida, segundo ela. Olá, a Josie, ex-dançarina do Grupo Los Angeles. É um fato triste, mas que sirva de exemplo aí pra muita gente que se envolve, pensando que vai ficar famoso, que tem um rostinho bonito, um corpo maravilhoso, e que vai aparecer na televisão, e que vai ficar rica. Tudo balela. Abrace a realidade da vida. E você, meu amigo, minha amiga, será feliz pela vida inteira. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, às oito da noite. Tchau, pessoal. Obrigado pela audiência. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. A lua inteira agora eu ando negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero uma chave pra quebrar o gelo Quero acordar o sonho agora até o ponto Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre está lá e vem voltar Não é mais tempo pra estar nesse lugar Sempre está lá e vem voltar O povo tem a noite, como a noite vai perder o fogo Vou chorar sem medo, vou levar TV TudoDeBoa.com, ligadona com você, 24 horas no ar Grande abraço aí pra todos os nossos amigos que nos acompanharam aí lá de Coimbra Para Portugal, né? Curtindo a rádio e TV Para a Helena Andrade E todos os amigos aí que nos curtem Um abraço também para a Mariana Costa Que está aqui também ao vivo aqui pelo Face Para a minha netinha Aíses Que completou dois aninhos Um beijão pra todos aí Fique com Deus Abraço aí para o nosso amigo Pereira Oliveira Oliveira Antônio de Coimbra, Portugal Que está aí curtindo a rádio metal e a TV TudoDeBoa.com Um abração pra você Lécio Costa também, o nosso amigo Chupetinho e a Maria de Fátima Chupetinho, cuidado com esse banco de trás, menino garoto Vocês vão ficar agora com o programa Bom Demais, com ponte solto E aguarde, vem aí, grandes atrações Vem aí, Thaís Terceiro com o programa Góspel Priscila Ribeiro com o Eterno Amor também Aqui na TV TudoDeBoa.com Liga a dona com você 24 horas no ar, o que o Ceará tem de melhor Um abraço também para a nossa parceira aí A nossa amiga Michele Produções Vocês vão ficar agora com ponte solto Com o programa Bom Demais, que está bombando Todas as terças-feiras, às 21 horas e 30 minutos É isso aí galera, é a TV TudoDeBoa.com Bombando na audiência, junto aí com a rádio metal Indo bem longe, indo para a Europa Na França, na Itália, em Portugal Eita, nós estamos bombando aí E agora eu vejo aquele beijo Agora eu estou vendo aquele beijo Eita Eu sou que o meu desejo Se perpente E agora eu morro Correndo o banco Procurando aquele novo lugar Aquela festa O que resta Encontrar algo ilegal Pra ficar TV TudoDeBoa.com Ligadona com você 24 horas no ar Com vocês aí O nosso amigo Leandro Correia Cover Mundo Paralelo Música de Mateus e Cauã Nosso amigo aí De Portugal Coimbra Na TV TudoDeBoa E na Rádio Metal Digital Hoje vi em seus olhos O medo Que tem de me encontrar Percebi o desejo Que você tem de me provar E o que tiver de estar feliz Ainda é cedo Pra dizer adeus Vejo você distante Mundo Paralelo O meu E nem sei se os meus planos Ainda São os mesmos Que os seus E o que te pede Estar aqui Pra não passar Da hora E dizer Que sim Veja esse medo E vem correndo Me chama de amor Me beija Minha flor Esquece tudo E vem Sem medo Vem Sem medo Vem Veja esse medo E vem correndo Me chama De amor Me beija Minha flor Esquece tudo E vem Sem medo Vem Sem medo Vem Abraço aí Para o nosso amigo Pereira Oliveira Antônio Aí de Coimbra TV Tudo de bom Puto com Ligadona com você 24 horas no ar Junto aí Com a Rádio Metal Vem Vem Você distante Mundo Paralelo Ao meu E nem sei se Os meus planos Ainda São os mesmos Que os seus E o que te pede Estar aqui Pra não passar Da hora E dizer Que sim Mete esse medo E vem correndo Me chama De amor Uou Uou Vivei Já Minha flor Esquece Tudo E vem Sem medo Vem Sem medo Vem Mete esse medo E vem correndo Me chama De amor Uou Uou Vivei Já Minha Esquece Tudo E vem Sem medo Vem Sem medo Vem Segura Chupadinha Cuidado Com esse Banco de trás Garoto Travesso